Rafael Marques já treina com bola e deve ficar à disposição em breve. Rafael Marques não viajou para Chapecó, mas treinou com bola nesta terça-feira. A recuperação era seis semanas sem jogar, mas em 25 dias o jogador já voltou a treinar com bola nesta terça-feira e será bem avaliado no Capres.